Quando parecia impossível melhorar o Master System, a TecToy lançou o Master System 3. Arrojado e compacto, ele joga mais de 100 jogos do Master System e já vem com a LexKid na memória. E olha o que a TecToy fez com o preço. A tela é 6 de R$ 499.900 e mais um super kit do Sonic grátis. Master System 3 Compact da TecToy. Compacto até no preço.